Aqui tem desenhos, jogos, novelinhas e brincadeiras. Venha fazer parte do nosso clubinho. Se inscreva já! Ai, é muito chato ficar esperando. A Peppa e a Candy sempre chegam atrasadas. Daqui a pouco vai começar a chuva de M&M. Ai, ai! Oi, Emily Elefante! Desculpe a demora. É que a Peppa não estava encontrando a boneca dela. Já disse, Candy, que ela não estava perdida. É que a minha Baby estava dormindo e não queria acordá-la. Mas por que vocês trouxeram a Barbie e a Baby Alive? Era pra gente brincar de Monster High. Porque as Monster Highs são bonecas mais legais do bairro. Não é verdade! A Barbie que é a boneca mais legal do planeta. Ai, ai! Nada disso! É a Baby Alive! É a boneca mais legal do mundo! Ela fala, come papinha de verdade, faz cocô e xixi. Nada disso, suas bobinhas! Vamos brincar de Monster Highs! Ou eu não vou brincar com vocês! Oi, Peppa, Emily e Candy! Ei, por que estão discutindo tanto? Qual é o problema? Oi, Jet! É porque a Candy e a Peppa são umas bobonas. Estão dizendo que as bonecas delas são mais legais que as minhas Monster Highs. Claro que a minha Barbie é mais legal que essa boneca feia que parece um monstro! Que nada! A minha Baby Alive é bem mais legal que a Barbie. A minha faz cocô e xixi. Olha isso, Calhul! Como ser menina é chato! Só tem brinquedos bobos! Eu sou muito mais os brinquedos dos de meninos! Os de meninos são bem mais legais! Olha só o meu dinossauro! Não tem nada mais legal que dinossauro! É mesmo, George! Os brinquedos de meninos são bem mais legais! Mas o meu carrinho da Hot Wheels é bem mais maneiro que o seu dinossauro, viu? O quê? O que você disse? Ah! Essa porcaria de carrinho bobo nunca quer mais legal que o meu dinossauro! Ai, ai! É claro que é! Carrinho é bem mais irado! Opa, opa! Calma, calma aí, crianças! Não precisam brigar por causa de brinquedos! Todos os brinquedos são legais! Mas, cada um tem o seu próprio gosto! É normal! Mas, não se esqueçam que viemos ao bosque por causa da chuva de M&M! Que vai acontecer agorinha! É uma chuva muito rara que só acontece uma vez em cada um milhão de anos! Então, não vamos brincar mais! E vamos aproveitar a chuva! Olha aí! Aê! 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 Uhul! Aê! Nossa, crianças! A chuva acabou! Mas estamos cobertos de M&M! E agora? O que vamos fazer? Mas, é claro que! Vamos comer! Iupi! Ai, 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 ai! Nossa, gente! Eu não aguento comer mais nenhum chocolate! Eu não aguento nem ver mais M&M! Minha barriga, ai, parece que vai explodir de tanto que eu comi M&M! Nem eu aguento mais nada, George! E o pior, é que o chocolate vai derreter e vai ficar uma meleca aqui no bosque! Urgh! É mesmo, Peppa! E nós não podemos deixar isso acontecer! Mas, como a gente vai se livrar de todo esse chocolate? Se aqui, ninguém aguenta comer mais nada! Ah, já sei! Eu vou chamar nosso herói Homem-Aranha para nos ajudar! Homem-Aranha, socorro! Oi, pessoal! Eu ouvi um pedido de socorro! Vocês estão em perigo? É... Não, não! Mais ou menos! Não é bem assim, Homem-Aranha! É... Sabe o que é? É que temos que nos livrar de todo esse chocolate! Se não, esse chocolate vai derreter e o bosque vai ficar todo melecado e a gente não vai mais poder brincar aqui! Então, você pode nos ajudar? Hum... É... É uma pena, George! Com meus superpoderes, eu posso derrotar qualquer vilão e salvar meus amigos do perigo! Mas... Eu não posso fazer nada para limpar isso aqui! Eu não sei como ajudar! Ah... Que pena! Que pena! Poxa! Às vezes, nem os super-heróis podem ajudar a gente! Ei! Ei, espera! Eu já sei! Eu sei de alguém que vai nos ajudar a limpar isso aqui rapidinho! Ei, Jet! Vamos! Temos que ir a um lugar! Ok, se segure, George, para o infinito e além! Oi, pessoal! Eu trouxe o Papai Pig para ajudar a gente! Ele não é nenhum super-herói, mas às vezes, até as pessoas normais podem ajudar! Não é, Papai Pig? É, mas, mas, espera aí, espera aí! É... Eu, eu com super-poderes, não posso limpar tudo isso! Como que você vai fazer isso, Papai Pig, sendo apenas um porquinho comum? Ah, homem-aranha! Eu sou um perito em chocolate! Eu sei tudo de chocolate! E chocolate só tem um jeito de fazer sumir! Que é... Comendo! Nossa, Papai Pig! Você conseguiu nos ajudar comendo todo chocolate! Será que você é um super-herói e eu nem sabia? É... Talvez, Pipa! Talvez! Ho, ho, ho! Eu posso ser o Super Pig Balão! E olha, eu posso pingar como uma bola! Olha só! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ops! Desculpe aí, amiguinhos! O Papai Pig Balão quebrou a tela do seu computador! Desculpe, Papai Pig! Mas pessoal, não se esqueçam de dar um joinha! Pra gente ter mais aventuras como essa! E escolha um outro vídeo para assistir! Até a próxima, amiguinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto